para o segundo secretário do Comitê Nacional, para as palavras de encerramento da nossa atividade. Para o segundo secretário do Comitê Nacional, tenha bondade. Viva Angola! Viva o MPLA! Viva o MPLA! Viva o Camarada Presidente João Lourenço! Viva o Camarada Presidente João Lourenço! Viva a OMA! Viva a Jotempela! Viva a Jotempela! 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 Muito obrigado. Camarada Rosa Cruz e Silva, membro do Conselho da República e docente universitário, queria, em nome do camarada Crispiniano dos Santos, membro do Bihô Político do Comitê Central do MPLA e primeiro secretário nacional da Jotempela, expressar publicamente os nossos sinceros agradecimentos a si e ao professor Mário Pinto de Andrade, por terem prestigiado esta nossa conferência com as vossas presenças e partilha de conhecimento em relação à figura do saudoso presidente doutor Antônio Agostinho Neto. Contamos convosco, ilustre e professora, para futuras ocasiões, para continuarmos nesta tarefa de transmitir os feitos e o legado de Neto aos mais jovens, porque entendemos que este exercício é fundamental na afirmação, na construção da Angola Nova. Uma Angola onde os interesses gerais, os interesses da coletividade, sobreponham-se sobre os interesses egoístas ou de grupo. Por isso, cara professora, muito obrigado, em nome de todos os jovens da Jotempela, razão pela qual peço uma salva de palmas à ilustre professora. Falar de Neto, como já ficou aqui bem dito, é mais do que um mero exercício de historicidade. É mesmo um exercício cívico, um exercício patriótico. E a Jotempela, com esta conferência, encerra as suas jornadas do Herói Nacional 2021, que decorreram sob o lema, com o legado de Neto, construamos um futuro melhor, e reiteramos por isso o nosso compromisso de continuar a trabalhar para elevar os interesses dos jovens, defendendo os seus anseios junto do Estado. A Jotempela continuará a se posicionar como a verdadeira advogada dos interesses dos jovens, defendendo as suas nobres causas. E, por isso, gostaríamos de orientar aqui as nossas estruturas na província de Luanda, a replicarem esse ato, a realizarem conferências a nível provincial, municipais, de distritos urbanos e comunais, a transmitirem aos jovens os valores, os ensinamentos e os princípios da netologia, e que se deve traduzir fundamentalmente no nosso compromisso com o Estado. Falando do compromisso com o Estado, permitam anunciar que, na próxima terça-feira, dia 5 de outubro, o secretário nacional, numa cerimônia a ser presidido pelo seu primeiro secretário nacional, vai lançar a campanha nacional de sensibilização dos militantes e dos jovens gerais para adesão ao processo de registro eleitoral oficioso. A Jotempela entende que o registro eleitoral oficioso, como pressuposto para o exercício de direito do voto, é um elemento fundamental para a participação dos jovens na vida pública. E interessa-nos, como Jotempela, que a construção da democracia seja feita nos marcos definidos pela Constituição da República de Angola. Não é fazendo arruaça, não é destruindo patrimônios públicos e privados, que se vai efetivamente exercer a democracia. A melhor oportunidade que os jovens têm de assegurar o seu exercício da democracia é a correr aos BOAP, fazendo a atualização da sua residência, tratando o seu cartão de munície, portanto, fazendo o seu registro eleitoral oficioso para, no momento exato, isto é, no próximo ano, em 2022, exercerem de forma livre e consciente o exercício do voto. Mas tem que ser o voto certo. E o voto certo é no MPLA e no seu candidato às eleições gerais de 2022. Com essas palavras, declaramos encerrado esta Conferência Nacional sobre a Direção.